Este acidente foi registrado no início da manhã de hoje, por volta das 6 horas e 30 minutos, na PR-493, no trecho que liga os municípios de Pato Branco e Itapejara do Oeste. O motorista desde chegou perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu forte contra uma árvore à margem da rodovia. O corpo de bombeiro socorreu o motorista, que ficou ferido, foi encaminhado para casa hospitalar. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local, orientou o trânsito durante o atendimento à vítima. Logo, uma grande fila de veículos se formou ao longo da PR-493.